Vai! Então passa a lingonha no grilo Ela pede pra mim devagar Diz que é vigia e ainda tem medo Ela pede bem devagarinho pra mim Passando a lingonha no grilo Ela pede pra mim devagar Diz que é vigia e ainda tem medo Ela pede bem devagarinho pra mim Passando a lingonha no grilo Então passa a lingonha no grilo Então passa a lingonha no grilo Então passa a lingonha no grilo Ela pede pra mim devagar, diz que é vigia ainda tem medo Ela pede bem devagarinho pra mim ir passando a lingonha no grilo Ela pede pra mim devagar, diz que é vigia ainda tem medo Ela pede bem devagarinho pra mim, passando a lingonha no grilo Ela pede pra mim devagar, diz que é vigia ainda tem medo Ela pede bem devagarinho pra mim, passando a lingonha no grilo Ela pede pra mim devagar, diz que é vigia ainda tem medo Ela pede bem devagarinho pra mim, passando a lingonha no grilo Ela pede pra mim devagarinho pra mim, passando a lingonha no grilo